Boa tarde, crianças! Hoje é nossa aula de portuguesa, né? Iremos iniciar o nosso livro 2, na unidade 7, que se chama Descobridor dos Sete Mares, tá? Nós temos aí uma imagem, né, pra vocês observarem. E o que que tem aí nessa imagem, né? O céu estrelado, o mar, né? O navio. E aqui o menininho, né? Dentro de um barquinho remando, né? Então, observem bem essas duas imagens, tá, gente? Olhem bem pra ela. E aí nós temos algumas perguntinhas referentes a ela. Na imagem, em um ambiente de mistério e magia, vemos um navio e um barco com uma criança. Qual dessas embarcações já deve ter participado de várias aventuras e descobertas nos mares? Qual será, gente? O navio ou o barquinho, né? Com certeza um navio, porque o navio, ele é o quê? Que é uma embarcação própria pra navegar em alto mar, onde quem está comandando esse navio, né? Viaja e tem altas aventuras, tá bom? Qual delas pode representar o começo de uma vida de aventuras em alto mar? Navio também, né? É através do navio que existem muitas historinhas, contos maravilhosos que falam sobre os piratas, tá, gente? Um exemplo é a história do Peter Pan, que tem o Capitão Gancho, que provavelmente vocês já ouviram ou assistiram ao filme, tá? E, geralmente, os piratas, né, eles vão em busca de um tesouro perdido, tá bom? E o que você acha que acontecerá quando a criança que está no barco alcançar o navio? Aí, vocês poderiam fazer suposições. O que vocês acham, gente, que aconteceria com essa criancinha aqui, se ele conseguir chegar no navio? Claro que vocês devem olhar, né? Que isso daqui, gente, é uma historinha, são contos maravilhosos. Na aula online, as crianças falaram pra professora assim, que ele poderia se machucar, se afogar, né? O barquinho dele ia quebrar. Então, é contos maravilhosos, tudo pode acontecer. Então, vamos pensar assim, né, que ele vai conseguir chegar ao barco, que ele seria, ao navio, né, que ele seria acolhido e viraria parte da tripulação. Tripulação são as pessoas que tem dentro do navio, tá? Os trabalhadores que estão aí dentro deste navio, tá, gente? E aí, na página 8, nós temos a leitura inicial, que diz o seguinte. Para a sua atividade de interpretação, você recordará um clássico de todos os tempos. A história do aventureiro Simba, uma das narrativas contadas por Xerazade, no livro As Mil e Uma Noites, né? Que a Xerazade contou essa história do Simba ao sultão, tá, gente? Você se lembra desse livro? Confira a ficha técnica e assista ao filme. O filme a professora enviou no e-mail dos pais, das mamães de vocês, e vocês deverão assisti-lo pra gente fazer a interpretação dessa história, tá? Aqui nós temos o nome do filme, né, Simba, a lenda dos sete mares. Temos a direção, que é do Tim Johnson e do Patrick Gilmore, produção Greenworks. Lançamento foi no ano de 2003. Então, esse filme já tem 18 aninhos, tá? 17 aninhos, desculpa. O gênero é de animação, distribuidor é Universal Pictures, nacionalidade é Estados Unidos, orçamento, 60 milhões. A duração do filme, 85 minutos, 1 hora e 25, né, minutinhos. E a censura é livre. O que que diz aí? Sinopse, é o que vai acontecer no filme, tá? É um resuminho. O aventureiro Simba rouba o livro da paz e provoca a ira dos deuses. Ira, gente, o que que é ira, né? Sentimento de raiva, ódio. Ele deve devolver o livro, Caso contrário, seu melhor amigo, Proteus, morrerá. Para garantir que Marujo cumpra seu dever, Marujo é o homem do mar, tá? Que ele é um marinheiro, na verdade, né? É como se fosse um pirata, né? Mas é um marinheiro, não pirata, assim, né? E a Marina, que é a noiva do Proteus, parte com o Simba. Juntos se enfrentarão os perigos do mar e as armadilhas preparadas por Éris, a deusa do caos. A deusa do caos é o que? A deusa da confusão, da desordem. Ela apronta até não querer mais nesse filme, tá, gente? É bem legal. O Ideias em Construção diz o seguinte, O filme se inicia com a imagem de um céu bastante estrelado. Qual a importância das estrelas para os marinheiros? Gente, é o seguinte, As estrelas, elas servem como uma forma de orientação para os marinheiros, tá? Elas guiam essas embarcações que eles estão dirigindo aí, no caso, os navios. Então, é através dela que eles são guiados, tá, gente? Então, vocês devem escrever aí. A partir da orientação das estrelas, vírgula, Os marinheiros guiam suas embarcações, certo? Desculpa, afogou aqui, tá? Então, é a partir da orientação das estrelas, vírgula, Os marinheiros guiam suas embarcações. Quem não participou da aula ao vivo, por favor, manda essa página para mim, para eu ver se vocês escreveram certinho. Tá bom? Pode ser pelo WhatsApp, como é uma página só, pode me mandar pelo WhatsApp, tá? Número 2, Os piratas são personagens lendários que aparecem em histórias de diferentes origens. Se inscreva com as suas palavras o que faz o pirata. Para vocês, gente, o que faz o pirata? Eles enfrentam muitas aventuras, eles vão em busca de um tesouro, né? Então, é uma resposta pessoal de vocês. Para vocês, o que é que fazem os piratas? O que faz um pirata? Gente, os piratas são bonzinhos, são malvados, depende da história, mas assim, o intuito mesmo, né? Os piratas, eles querem o quê? Sempre caçar um tesouro, né? Enfrentar altas aventuras no mar. Então, vocês podem escrever aí. A prova vai dar um exemplo, tá? Eles caçam tesouros e vivem aventuras em alto mar. Vocês podem escrever isso se quiser. O exercício 3, nós iremos fazer na aula de amanhã, tá? Porque eu vou esperar vocês assistirem o filme para me responder como Simba e Proteus conseguiram derrotar o monstro do mar. Certo? Então, eu vou esperar, eu preciso que vocês assistam o filme para a gente fazer a interpretaçãozinha aqui no livro, tá, gente? Então, nós encerramos a nossa aulinha por aqui e daqui a pouco, nossa aulinha de matemática. Obrigada. 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 Obrigado.